Galera, chegamos aqui na casa dele, do Cellbit. E assim, pessoal, eu tenho que explicar pra vocês, né? Mas ele não sabe que eu cheguei aqui, porque quem tá gravando é o grande Dino. E aí, Dino, firmeza, Dino, gente boa, trabalha com Cellbit, então a gente já tem a chave. Aliás, opa! Olha só que coisa linda, vamos lá, pessoal. A gente vai pegar de surpresa, porque a ideia do quadro aqui é invadir, trocar uma boa ideia de uma maneira mais natural, né? Então, se o cara se programar antes, fica meio chato, né? Mano, qual dessas chaves que é, mano? Eu não sei. É a vermelha. A vermelha, beleza. Vamos lá. É, ela voltou aqui embaixo. Caralho. Ai, que bonitinho. Esse aqui é o Dino, ele é o cachorro do Cellbit. Ele é muito fofo, né? Olha que coisa linda. Vamos lá no quarto dele, vem. Aê! Ô, mano, você não falou que ele tava aqui hoje, mano? Não, é, sei lá, ué. Porra, mano, tem que gravar outro dia, então, mano. O que é isso, mano? Tá. Cellbit? Sai, sai, sai! Invadindo! Uau, estamos aqui na casa do Cellbit, pessoal. O Cellbit tá muito... Cellbit! Poxa, meu amigo, você tá bem? Nossa, eu não sabia que você vinha hoje. Que legal, cara. Cara, é, eu fiquei assim, de vir, né? Que bom que você veio, velho. Como é que você tá? Você tá feliz? Tô feliz, tô... Mano, incrível. Nossa, hoje eu acordei... Nossa, olha... Ele é interessante! Olha lá, o Cellbit, pessoal, de surpresa. Pega em casa, ó. De meia, pra falar que não é mentira. É, ele tá... Meia diferente ainda. Ó, meia diferente, né, cara? Que surpresa, que surpresa. Que legal, Cellbit. Então, cara, eu vim aqui te visitar, super espontaneamente, que eu queria saber mais de você, cara. Eu queria saber como é que tá a sua vida. Eu queria ver a sua casa também. Não, cada vez melhor, tá? Voando, voando. Beleza, cara. Que bom que você veio hoje, que bom que você veio hoje. Que legal. Então vamos explorar a casa do Cellbit e ver... Aaaaaah! Bem-vindos à minha sala. Tem aqui um quadro, vários quadros. Tem aqui uma TV. Essa TV é mais cara do que a minha vida. Eu roubei ela. Você roubou, Cellbit? Você não ganhou honestamente essa TV? Não, eu comprei. Ah, tá, tudo bem. Com dinheiro de... Crianças mortas. Dinheiro de AdSense, que tá muito bom. Do YouTube. AdSense, Google. Tá legal, tá super... Eu sou um cara que gosta muito da natureza. Você pode ver, essa planta é bem de verdade. Você gosta de bandido, leva pra casa. O maconheiro tem mais que morrer. Pô, peraí, eu não... Que isso, planta que dá opinião política no meu canal, não pode, cara. Nossa, que absurdo, nossa. Daqui a pouco ela vai parar no plantão da Globo. Bom, pessoal, a gente vê que a sala do Cellbit é meio inusitada, né? Talento. Bem-vindo à sua fita, Cellbit. Olha, pessoal, pra quem não sabe, o Cellbit joga rock band. Você gosta de música, cara? Eu... eu... é... não. Eu olhando aqui a sua sala, seu videogame, essa mesa... Por que que não tem mesa aqui, cara? Ah, caralho! Pô, caralho! Essa mesa era uma mesa que tinha um vidro em cima, aí o vidro explodiu. É sério isso? É sério, explodiu. Eu não sei, acho que foi a pressão de alguma coisa do vento, do clima. Ela ficou pressionada pela barra. É, meu... Ela ficou impressionada. Tinha um impressor ali em cima. Ah, então é a impressão sua. É um bom jogo pra jogar com os amigos quando eles chegam aí. Mas, Cellbit, é uma pergunta que não quer calar. Você tem amigos? Cellbit, eu vi que você tem caixas de animais. O que que é isso, cara? Tem ração ali, tem... Isso aqui você não grava, não. Isso aí é do... é do tráfico de animais silvestres. Ah, caralho, não grava. Você quer ver o meu escritório? Vamos ver o escritório do Cellbit, pessoal. Uau, qual é a boa do seu escritório, cara? Ô, mano, calma aí. Bem-vindo ao meu escritório. Uau, olha lá. Pronto, agora tá bonito, pessoal. Olha só, você tem um set de LEDs aí atrás. Você tem um... Muito fake, não. É do UOL. Legal, cara. E por que que você tem o RG do Carlos Santana? O Cellbit tem... Não, é sério. O Cellbit tem o RG do Carlos Santana na casa. Dá pra mostrar? Consegue mostrar? Cellbit, por que que você tem o RG do Carlos Santana na sua casa? Nossa ideia. E não é nem mentira. É o RG de verdade. Ó, tem aqui atrás, ó. Tá tudo certo. Eu não sei. Eu juro que até hoje eu tento entender. Eu não sei mesmo. É um mistério. Esse é o objeto mais misterioso dessa casa. Vou até colocar ele. Coloca a evidência dele, por favor. Vocês podem ver que a casa do Cellbit é uma caixinha de surpresas, não é mesmo, pessoal? Por isso que ele é esse garoto incrível e animado e sempre pra cima. Qual que é o nome disso aqui mesmo, mano? É armário. Estante. É a sua estante. Só por um estante, eu queria ver. Cellbit, percebemos que você gosta muito de Doctor Who. Tipo essa girafa aqui do Doctor Who, muito foda. Essa coisa aqui é a tarde, a tarde isso aqui também. A tarde? Ainda bem que não é cedo, né? É, agora é tarde já, né? O vídeo é sobre a casa do Cellbit, mas por que não? O corpo do Cellbit, o corpo é o seu templo. O seu corpo é a sua casa. Não, não falo tudo. Entendeu, meu amigo? Então vamos falar sobre o templo do Cellbit, que faz tempo que ele não mostra isso, né? Cara, isso aqui é uma tatuagem do Witcher, então? É, são os sinais, os cinco sinais do Witcher. Caramba, cara. Estou vendo aqui, e esse adorno do Gravity Falls, conte mais sobre. É, é de um desenho chamado Gravity Falls. Eu achava que era do Bananas de Pijama. Pessoal, nós prometemos a vocês, nós juramos que nós não fizemos uso de entorpecentes e nós não endorçamos o uso de entorpecentes. Esses dois aqui são daquele vídeo, né? São referências de vídeo, eu gosto de colocar as referências de vídeo aqui na prateleira, para as pessoas olham e assim, Nossa, referência. Ah, para os caras acharem que tem tipo uma profundidade. É, achar que significou uma coisa, mas é só por dinheiro mesmo. E esse aqui, é uma referência de que vídeo que é? É meu primeiro, é... Que porra! E isso aqui, cara, é o livro da filosofia. Eu estou lendo, é bom ler, abrangiu seus horizontes. Olha só, pessoal, está vendo? Só leia bastante em casa. É interessante esse livro, é legal, é basicamente um resumo de todos os filósofos. É maneiro, é maneiro mesmo. Pikachu, olha que legal. Você gosta de Pokémon, Cellbit? Eu gosto, isso aqui eu mandei imprimir, na verdade. Você mandou imprimir em 3D, cara. Caramba, olha quem pintou, é mó maneiro, essa porra aqui é uma merda. Mas é incrível, cara. Isso aqui eu também mandei imprimir em 3D. Na real, esses dois aqui são impressos em 3D também. São customizados, são impressos em 3D. Isso aqui é impressa em 3D também. Caralho, esse de cima eu não sabia. É, esse grandão aqui é impressa em 3D. E a caveira ali também ou não? A caveira não, a caveira é um presente do Emerson. Nossa, do Emerson, das antigas. Essa caveira é aquela caveira lá, né, da BGS? Ou não? Acho que é. É, é, é. Você pode crer. Caramba, em 2014, quando nós nos conhecemos. Quando nós nos conhecemos, essa caveira estava lá. Olha que coisa, a caveira estava lá. E ela ainda está aqui agora. Pessoal, tem um teclado aqui. O Cellbit toca músicas. E tem uma toalha também, caso você não saiba o teclado dele estava tomando banho. Você levou no banho e tosa esse teclado? É que na real é porque chove pra dentro aqui. Se ele experimentou fechar a janela, acho que é melhor do que botar uma... Mas é que eu gosto do ventinho. Ah, tá, tudo bem. Cellbit, por que você está na posição estranha? Meu piano, vamos tocar? Vamos tocar piano com o Cellbit. Uau, pessoal, o Cellbit é um excelente músico. Eu estou aprendendo ainda. Ah, mas que humilde, né, pessoal? Ele é humilde também. Aqui é o meu armário de trabalho, onde eu guardo as coisas de equipamento. Nossa, ó. Aqui é onde eu guardo os equipamentos, tudo de equipamento, microfones, câmeras. É, minha mãe. Sua mãe, que por sinal, é isso aqui. Mano, olha o tamanho disso aqui, velho. O que é isso aqui, cara? É um gerador nuclear? Nossa, acertou. É porque eu saio em casa. Ah, mas que meu irmão tem três braços, tá ligado? Isso é o que? Pra ver o seu pênis, cara? Eu tenho que masturbar, né? Isso aqui é uma caixa de improviso, então? Claro, uai. Oh, Chico Bentini. Tem um tesão fudido na fessoura do Chico Bento. Vieste aqui para minha casa, na máfia, não trouxe nenhum café para mim, Chico... Tesão fudido na fessoura. Cellbit, seu computador é maior que eu. E ele é mais versátil, ele... Obrigado. E aí, caralho, velho. Oh, cara, eu queria muito o cinegrafista amador, porque ele tem que amar o trabalho dele, entendeu? Aí ele ama, entendeu? Ele é masoquista, porque ele ama a dor. E ele é cinegrafista, né? Porque ele cinegrafa. O que é isso? Um óculos de realidade virtual. Uau! Você parece o Gordox, tipo, nada a ver, né, cara? Seja bem-vindo ao mundo dos games, se você é um gamer. O banheiro do Cellbit! Sabe o que é isso? É uma tesoura. E sabe o que não é isso? O quê? Um navio. Pessoal, o banheiro do Cellbit é incrível, por quê? Ele tem uma privada, tem... Cellbit, o que é isso aqui, cara? Agora o quarto onde o Cellbit passa a maior parte das suas noites. Acho que você não está onde envolvido, hein? Drogas. Na cadeia. Vai, vamos, Cellbit, vai o seu quarto pra nós, vai. Vamos lá. No meu quarto não tem muitas coisas. Tem roupa aqui, não tem roupa aqui, não tem roupa aqui. Não tem nada, não abre, não. Pera, mas eu juro que eu vi roupa. Ah, eu não acredito. Nossa, ele mijou no... É sério, é sério? É, mijou, ele mijou no... Nossa, é xixizinho. Não durma com seu cachorro aí. Eu encosta a língua no xixi? O que encosta? Você encostaria? Por likes aqui. Ah, ele encostou, ele encostou! Meu. É hora da caveira! Cellbit, Cellbit! Rápido! Bem-vindos à cozinha do Cellbit! E aí? Cabe um cocôzão ali. Ah, mó fininho o cocô na real. É, ok? Era pequenininho. Cellbit, você... É, você... Não, você quer alguma coisa pra comer? Opa! Ah, tá muito frio. Eu prefiro o cachorro quente. Cellbit, por que você tem duas geladeiras, cara? Eu sabia que uma hora chegar o desafio da garrafa. Não, eu deixei aqui. É pra isso que eu faço. É. Pessoal, fazer o desafio da garrafa, hein? Atenção. Cara, que isso? Isso é manteiga extra com sal? O que é isso aqui? É o AdSense? Isso aqui é o meu pagamento desse mês. Nossa, cara. Do YouTube. Dobra do mês passado. É, o meu pagamento é esse aqui, ó. Estamos muito felizes. Você pode ver pelo começo do vídeo. Aqui tem o meu micro-ondas e minha máquina de lavar. Cara, você usa essa máquina de lavar? Eu uso a máquina de lavar e lavem. Ah, lá vai. Qual que é a semelhança dessa máquina aí do vulcão? As duas lavas. O que é que eu tô fazendo da minha vida, cara? Eu tô muito triste, cara. Vamos, vamos. Meu, sabe o que é uma boa? Você fazer, sabe o que é você tomar pra melhorar isso? O quê? Tomada. Tomada? Tomada. Tomada sejam medidas. Essa aqui, ó. Tem 4 centímetros por... Foda-se. Quebrando as regras. Eu ia falar isso. Sabe... O cara caiu. Eu não sei por que isso existe. Eu não sei por que a gente existe. Sério, sinceramente. Mas é isso aí, meus amigos. Esse vídeo aqui foi patrocinado pelo Carlos Santana. Se você puder, vai lá no canal. Não, não vai não. Foda-se. O seu canal é uma bosta, cara. Você é bonito. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Você gostou desse vídeo? Meu... Você nem assistiu ainda, né? É pra ser honesto, tá ligado? Óbvio que não. Ah, adorei. Eu sou o cara dos incríveis, o gelado. Fica firme aí. Vou tomar só um copo de água. Bom, pessoal, é assim como gelados incríveis, eu congelei o Celbit com LEDs e eu sou incrível por isso. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo. Se inscreva, passe no canal dele, passe no vestibular também e vamos embora. Tchau, Celbit. É, eu congelei ele, né? Então ele tá embasbacado. Se você é legal, salve o canal. Padrim.com.br O link tá na descrição. Sabe, bicho, você é chinês? Não, a galera me pergunta isso bastante. Muito, né? Não sou. Não nasci na China. Talvez tenha alguma descendência, mas não que eu saiba. Não sou chinês. É que você parece. Eu não sou chinês, não sou chinês. Ah, beleza.